Pra você que tá assistindo esse vídeo, começou a assistir esse vídeo agora? Ficar morrendo de vontade de um Rufus bem crocante. Somos profissionais. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Olá, rapaziada. Começando mais um vídeo top aqui no canal. E é o seguinte, mano. Muita gente gostou do vídeo que eu fiz de olhando videogame já faz um tempo. Do belo galinho. Tem um vídeo jogando Forza, jogando Battlefield. Mas o que eu tô fazendo nessa quarentena, que todo mundo de quarentena dá um saco. Eu tô jogando Call of Duty Warzone todo santo dia. O tempo inteiro. Só faço isso da minha vida. Às vezes eu paro pra comer. Rufus, mais só. É, só isso. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu consigo jogar. Vou mostrar pra vocês os resultados, as minhas vitórias, minhas derrotas. Minha média de kill que é bem baixa. Principalmente porque no início, imagina assim, eu não mexo o dedo. Eu tenho que virar o boneco, eu tenho que virar a mira da arma, eu tenho que apertar pra mirar, eu tenho que apertar pra atirar, eu tenho que apertar pra correr. E eu não mexo a porra do dedo. É muito estranho eu ver o Rodrigo jogar, cara. Vocês têm que ver isso, né? Chega, eu fico assim, olhando assim. Meu, como é que pode alguém conseguir? Eu já tentei, não dá. É muito estranho. Rapaziada, esse é o controle que eu jogo, eu jogo simplesmente com o controle do Xbox. E eu coloquei aquele Control Freak, tá vendo? Esse negocinho verde. Ele me ajuda muito a ter controle. Ele tem esses gripezinhos aqui, ajudam a não escorregar o dedo pra quem não mexe, né? Esse aqui é mais afundado porque eu jogo com essa parte aqui pra poder mexer o analógico. Esse aqui eu jogo com o dedo escorregando mesmo. Então é bem importante ele ter essas bolinhas de gripe. E o resto é tudo normal. Eu voltar a jogar videogame foi um negócio, tipo, muito insano, cara. Eu comecei a jogar, você já tava aqui, né? Quando eu comecei a jogar tiro. Sim. Eu não conseguia jogar tiro, não. Quando lançaram o novo COD, eu falei, mano... Eu sempre gostei muito de COD, velho. E aí começou a tal da quarentena. Eu baixei e joguei. O negócio é crossplay, então... Ele ainda não comprou o videogame dele, mas eu tô enchendo o saco dele pra comprar. Eu tô jogando toda hora contra computador, contra Playstation, Nossos amigos de carro, né? Tão todos jogando. Na hora. Você já jogou também com eles, né? Já, já. Me diverti papas. Na hora. Só não conseguiu matar ninguém, né? É, não. Eu só morri. Não tava pra ser escudo humano. O Battle Royale, ele é muito difícil de jogar porque, mano... Vai pra tudo quanto é lado e tudo mais. Eu, no começo, só morria. Por isso que minha média de kill é tão baixa. Hoje minha média de kill deveria ser melhor, mas... Ainda tem o... O histórico, né? Pra me enfoder. Mas hoje a minha média tá sendo matar pelo menos 2 pra 1 que eu morro. Então tá bom, vai. Pra cada kill eu matei 2. Quer dizer, pra cada morte eu dei 2 kills. Só que a minha média deve tá em mais ou menos 0.73, 0.74. Que é o histórico da época que eu morri a 10 pra conseguir matar 1, né? Então vai demorar pra conseguir arrumar essa média. Devo muito a ajuda do PKC, PKC Gameplay, ao Edu também, que é um cara que teve muita paciência pra me ensinar a jogar, me ajudar a adaptar a sensibilidade. Porque, mano, imagina assim, ó. Você pegou o cara, você tá mirando, certo? Nós tá mirando aqui porque nós é do squad monstro, tá ligado? Sou. É o bonde dos gulags aqui. Aí o cara passou. Imagina você, sem mexer o dedo, só meio que raspar na mira e tentar acompanhar o cara correndo. Nossa, velho. É muita sincronização, muito jogo, velho. É muito estranho, velho. É muito estranho. Então o Edu me ensinou muito e o Ale, que foi o cara que mais jogou comigo e o cara que mais teve paciência em me ajudar a melhorar e ficar dando os toques. Olha ele do Polo Blue. Do Polo Blue. Do Polo Blue. Do Polo Blue, gente. Tem o Instagram, inclusive, o Polo dele, bem bonito. Enfim, eu vou mostrar pra vocês 100% da... O quê? Não, não entendi. 100% das gameplays que vão aparecer nesse vídeo, que já apareceram e tão aparecendo, vão ser gameplays minhas, tá? Não tem nada que eu peguei na internet. Eu vou mostrar os meus resultados e vou colocar uma gameplay a partir de agora, pra vocês verem eu jogando. Eu já expliquei como é que eu jogo. Deixa o like, vai ajudar bastante. Curtam a gameplay. Tive que adaptar a arma, adaptar a sensibilidade, adaptar o controle pra conseguir jogar. Não acho que eu seja ruim, mas não o bom, com certeza. E é isso aí. Tamo junto, espero que vocês gostem. Curtam o vídeo. Um beijo tetra. E a gameplay é a nossa. Rapaziada, calma, a gente já fez a introdução e eu esqueci de fazer uma coisa quando eu fui gravar a gameplay. Nós somos muito ruins, mas eu esqueci de gravar uma parte da gameplay. Que é mostrando os meus resultados aqui no Warzone. Agora vocês já estão vendo aí na tela. Minhas vitórias no Warzone. Aqui, ó, eu sou o maior vencedor dos meus amigos, são 40. Ganhei 37 e peguei 350 top 10, cara. Com o Betraplast não tá nada mal, né? O melhor jogador que eu jogo é o Jonathan Bashir, que é esse daqui. Ele ganhou 30. Só que obviamente, como eu tô de quarentena, eu tô jogando mais do que o normal. Então eu tô jogando muitas vezes. Por isso que eu tenho mais vitórias do que os outros. Matei 1.621 e derrubei 1.367. Tá bom, tá ruim não. Vamos ver no saque, que é o modo um pouquinho mais fácil. Aí eu já sou o quarto vitorioso, ganhei 33. Matei quase 1.800 aí. No multiplayer, vamos ver. Nossa, minha... Minha cadeia é baixa. 0.35, matei 7.100 e morri 8.400. Bem ruimzinho. De vitórias, 296. Sou o quinto. É, comenta aí quantas você ganhou, que você tá assistindo porque você gosta de COD. Quantas você ganhou no Warzone, que é o que interessa, eu já ganhei. Ah, é que não fala quantas foi no saque, cara. No saque, não. Quantas que eu ganhei no solo. Mas enfim. No solo eu já ganhei, já ganhei na dupla, já ganhei no trio, já ganhei no quarteto. Isso aí. Bora pra gameplay que tá muito boa, velho. Rapaziada, como eu tinha falado pra vocês, agora eu vou gravar uma gameplay, vou cortar as partes chatas. Vocês estão vendo aí na tela. Esse da esquerda, o fortinho é o Alexandre, que tá com o cachorro também. O de MP7 dourada, com o uniforme da SWAT, sou eu, porque eu sou um monstro, né pai. E o Breno, que é o mochilinha, tá na direita. Eu jogo assim, ó. Essa é a minha garrafa. Da onde? Essa é a minha garrafa. Ah, tem mais um. São quatro agora, né bicho? Rapaziada, vamos agora pra nossa segunda gameplay. A primeira, a gente morreu na hora que começou. Bora lá morrer um pouquinho agora. Estamos jogando eu, o Ale, o Breno e o Freud. A partida vai ser boa. Ale, você percebeu que todas as vezes que a gente ganha, ou você morre no final, ou você já tá morto quando chega o final? Obrigado. Eu entendi que eu sou muito importante no jogo. Não, não. Eu acho que o time precisa de você, cara. Para o time chegar lá, precisa de você. Só que eu não sei o que acontece e fica ansioso, mas é sempre você o cara primeiro a levar bala. Tem sete na partida. O Ale é o primeiro a morrer do sete ali. Solta o dinheiro aí, seus irmãos da mãe. Olha o que você fala, hein? Agora eu não tô aqui trocando dinheiro não, hein? Olha o Freud, mó vendigo, velho. Sério, Freud, você vai soltar de 500 em 500. Eu tenho os piores jogadores de squad. Tá aqui, tá aí na sua frente, o Breno. É, tá pra cá, ó. Corre pra direita, direita. Aqui, aqui. Deixa que o pai mata. Ai, o pai morreu. Eu vi que você não mata mesmo. Vamos, 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 vamos que o cara é cadeirante. Pega, 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 pega. Ó, vocês viram, o Freud, você viu o cadeirante que não tinha os braços, era mudo e assaltou uma joalheria? Não. Apontando a arma pro pé. Não, é sensacional. O cara é mudo. É, ele entregou o bilhete pra pessoa pra avisar que tava sendo assaltado. Ah, eu fingi que era cego. Beleza, o squad inteiro correndo no aberto, será que vai dar merda? Não, vai pra frente aí, Dupy. Se tiver muito cara, eu já nem vou. Vem pra frente do cara, hein. Qual que eu falo, mas ele tá aberto do nosso lado mesmo, ele tá adiantado. Ah, o Freud tá curtindo isso aí. É, vai. Eu vou na frente então, olha aí, porque se eu morrer, você já morre também. Puta, eu perco, eu tô de M4, não é um Rp7 pra poder rushar. Não, 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 não. Tá caindo. Eu lá atrás. Vou virar. Ai, caralho, mano. Tá... Ó, tem o cara aí na frente da caixa. Ai, ele me achou. Tá dentro da janelinha ali. Matei, 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 matei. Esse é meu garoto. Eita, porra, o jogador tá aqui. Eu matei um. Ó, o cara caindo aqui. Matei, derrubou. Só tem mais um. Só tem mais um, Trapinho. Vamos lá. Boa, Rup. É isso aí. Ali tá meado, só ver se tem mais algum. É, é a caçada? É. Tá aqui, ó. Com o aprovante aqui, soltando. Eliminado. Provação. Ai, tem cara aqui comigo. Foi. Tem mais um lá ainda. Junto com o... Com o... Com o velho. Tá aqui em cima, aqui, ó. Tá aqui em cima, cuidado. Tá aqui em cima, cuidado. Caraca do cara. Vai em cima. Sede de sangue, pai. Nada mal, vai no tetraplástico. Vamos ver. Seis kills, chupa... Não pode falar o nome. Nove kills, tá bom. E aí, a gente tá jogando com a menos, hein? Mais. O que acontece, rapaziada? A gente tá jogando com a menos, beleza? Só que cansa muito o braço, porque eu tenho que ficar segurando assim. E com o queixo, eu seguro pra conseguir fazer as coisas. Apesar de não mexer o dedo, eu só encosto aqui, ó. E consigo fazer os movimentos. Às vezes escorrega. Muitas vezes eu morri por esse tipo de detalhe. Tem uma noção de vazouca? Uma noção de vazouca? Não, eu vou soltar o vante pra gente caçar. Vamos? Vamos. Eu vou até claro numa vante pra pegar a habilidade de coxa, velho. Volta pra carrega. Só tem um aqui dentro, ó. Não tá de goste. É, só um tá de goste. Ah, eu vou pegar a maluja lá, porque senão eu vou explotar o time inteiro. Eu vou tentar te dar o cover daqui de cima. Eu tô com o vante aqui, não sei se eu solto. Não, vai, vai. Tô te olhando. Peguei, peguei. Tô voltando. Volta, volta. Volta. Alê, olha as costas, Alê. Oi? Olha as costas, os caras subiam aí e pegam nós. Ah, tem sniper. Tomou? Não. Tá tirando quem, ô? Sniper. Também. Quer colete? Eu aceito, velho. Eu tenho cara aqui. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois, tem um atrás, tem um atrás. Tem um atrás e você... Ah, eu boto a colete. Ali, ó. Ah, boto a colete aqui. Correu. Derrubei. Não deu o time eliminado. Tem mais, tem mais. Calma aí que eu tô reclamando. Pega dos caras que a gente matou, mano. Os caras acabaram de cair, eles não têm? Tem placa aí? Não. Mano, eu tô jogando sem som, eu não tô conseguindo ouvir, cara. Mas eu acho que tem gente... Quase certeza que tem gente subindo aqui, mano. Eu tava ouvindo o passo. Tem, 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 tem no sensor, no sensor. Tá aqui embaixo de nós. Tem no sensor. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Peguei, 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 peguei. Vamos pegar o colete deles. Ah, tem, mano. Beleza, Renato. Não tem, eu já tenho colete. Filhas da puta, tá com análises, merda. Ah, a caçada tá aproximando. É, a sua ameaça. É, mas eu também aceito que aproximou, né? É. Aqui, 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 aqui. Fiz quase certeza. Derrubei um. Derrubei outro. Tem nas costas. Derrubei outro. Ai, morri. Aqui, tem outro. Acabou, 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 acabou. Mano, essa foi por muito ponto, véi. 8 kills, 15 do coisa, 2 do Ale, mas o Ale salvando como sempre. Só que eu já usei meu revival, hein, mano. Eu também, eu também. E aí, vamos pra onde? Vamos lá, fica. Na hora de ir, ó. Vamos pra 6, vamos pra 6. Mano, eu não tenho dinheiro, não. Mano, não tem prédio pra gente pegar, hein. Vamos subir por aqui, ó. Que é o único jeito, senão depois ninguém vai conseguir subir, porque não esquecer, vai começar a fechar e todo mundo vai ficar apavorado. Tá. Vamos pegar a posição. Eu vou ter um voante aqui ainda. É, vou guardar. Ó, o cara lá em cima. 100% o cara lá em cima. Vamos ficar só aqui. Não, eles já me viram, já. Ai, mas eu tô de carro. Explode carro. Explode o carro. Ah. Mano, você deixa, deixa jogar, já. A gente perdeu de trouxa. Essa, mas foi boa, hein. Rapaziada, essa foi a gameplay, o cara acabou subindo e perdeu. O carro veio, atropelou e a gente perdeu, mas... Na direita, na direita embaixo. O Alê ainda tá vivo, vamos acompanhar a partida dele. Vamos, calma, calma, calma. Aí, eu tô esquerda, cara. Deixa ele jogar, Breno, pelo amor de Deus. É, não, calma. Quinto lugar, numa terceira gameplay, segunda gameplay, tá ótimo. Isso que a gente tava com a menos. Então, de um quarteto, a gente tava jogando em trio. Ah, eu matei oito. O Breno matou quinze. Alê matou dois. Gacei que não ajudou a gente, mas foi uma bela gameplay, rapaziada. Parabéns, viu, mano. A gente já ganhou uma hoje, só que a gente não gravou. Deixa aquele likezinho de tetra. Muito obrigado por ter me assistido. Tamo junto. E se você quiser saber qualquer coisa que eu faço, como que eu faço isso ou aquilo, comenta lá embaixo que eu vou lá. Vou tentar gravar pra tirar todas as dúvidas de vocês. Tamo junto. Muito obrigado. E é nóis.